As cestas de verga fazem parte da tradição portuguesa, mas existe uma marca nacional a reinventar esta arte e a transformar as malas em acessórios de moda, muito desejados por clientes internacionais. Eu sempre fui apaixonado por estas malas, tanto da parte de produção como do objeto final. Lembro-me de criança, de olhar para cima e ver as senhoras a fazerem, olhar para o plato para elas, fui muito intrigado que é isto, depois mais tarde de admirar o produto final. E então, vendo esta arte que estava moribunda, quase esquecida, eu achei importante mostrar quem é que as fazes e como é que se fazes. Trouxemos uma nova função para se usar como acessórios de moda, para mal de senhor, para usar no cotidiano todos os dias. As cestas não deixam adivinhar e a campanha muito menos, mas a história da Toyno Abel pertence a uma longa linhagem de homens. Nuno Henriques viveu na Alemanha, estudou artes plásticas e regressou a Portugal para não deixar morrer a tradição de família. Há uma ligação familiar, porque a minha família já vazia desde há várias gerações, desde o meu tetra-avô, e também porque é o nome português e então decidimos chamar Toyno Abel a Toyno Abel. E dos tiares da castanheira, as malas têm chegado a países tão remotos como a Nova Zelândia e a Austrália, e têm merecido o destaque em publicações de moda, como a edição inglesa da revista Vogue. Saímos agora na Hey Human, na edição online, na Brigitte, que é uma revista alemã, na Kefa, também alemã, foram as últimas que saíram. Em Portugal agora saímos na Atitude, e ela começou lá fora e sempre exportou. O nosso mercado sempre foi para fora de Portugal. E os nossos principais mercados são a Alemanha, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. A tradição, a Toyno Abel imprimiu design e modernidade. Os cestos transformaram-se em malas urbanas, com vários formatos e ajustados a vários estilos. Nós tentámos simplificar a produção, começámos a trabalhar com 11 tamanhos, produzimos os tamanhos. Antigamente, comprava-se pelo tamanho, os padrões eram feitos de modo aleatório, cada decedeira decidia espontaneamente o padrão vazia. Nossa coleção também tem um pouquinho a ver com a história de texto, dos xadrez. Alissa, quer ir? Desde o design até à produção, tudo é feito aqui, na paz desta aldeia, da zona centro de Portugal. Nós fizemos uma pesquisa de tendências, para ver o que é que está a funcionar, em termos de cor, de tamanho, para ver como é que nós podemos complementar o que está agora a acontecer. O processo é totalmente manual. Nós trabalhamos a investigar o que é que se pode melhorar, como é que nós fazemos novas cores, como é que podemos usar pigmentos naturais, ou o que é que nós podemos usar pelo mais natural possível. As malas da Toy Nobel podem ser encontradas online e em lojas de cidades como Barcelona, Berlim, Londres e Porto.